Bom dia, pessoal. Nosso palestrante é o professor Emanuel Viana. O Emanuel fez graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Ceará, atualmente é professor do IFCE. Nesta palestra ele irá falar a respeito das variedades estáticas e alguns tipos especiais de métricas críticas sobre a condição de cobertura de vácuo radialmente nula. Olá, Emanuel, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Leila. Vejo alguns amigos presentes aqui nessa palestra. É uma honra. A gente está vivendo nesse tempo, mas em breve vai passar e espero em breve ir lá para Manaus, tá bom? Onde tem tantas parcerias lá com a UFC, o FAN, o FPA, parcerias conjuntas aí. Eu vou apresentar a tela aqui, a apresentação, e aí vocês me dão retorno, se tá tudo comendo, comendo o tambaquinho, isso. Excelente. Pronto. Tá bom o tamanho para vocês ou eu boto no maior? Tá dando para ver? Ou vocês querem que eu coloque o... Tá bom, né? Pronto. Eu vou ligar a câmera aqui, só para ficar melhor. Pronto. Pronto. Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre variedades estáticas e alguns tipos especiais de métricas críticas sobre a condição de cobertura de vácuo radialmente nula. Nessa apresentação, estudaremos variedades rimanianas, compactas, que admite uma solução não constante, F, para o sistema de equações desse tipo aqui, onde mi e lambda vão ser escolhidos posteriormente. Sob a condição da curvatura de vácuo radialmente nula, nós obteremos resultados de rigidez para essas três estruturas. Tríplas estáticas positivas, métricas críticas, Mialtan, e métricas CPE. Os resultados contidos nessa apresentação estão num artigo em parceria com o professor Alisson, com os professores Alisson, Abdenago e Rondinelli. Vamos começar com a definição do que seria o espaço crítico, para posteriormente detalhar cada estrutura. Então, definiremos o espaço crítico como a tripla, onde o par M e G é uma variedade rimaniana compacta, com curvatura escalar constante, que admite uma solução suave, não constante, para esse sistema de equações. Aqui é o laplaciano, o resciano e o tensor de rede. De forma que mi e lambda serão constantes reais, dadas pelos pares 00, 01 e 1 menos R sobre N. São as escolhas desses pares que nos darão aquelas três estruturas apresentadas posteriormente. A partir dessas escolhas desses pares, de mi e lambda, respectivamente, a gente vai considerar, quando escolhe o 00 ou 01, uma variedade compacta com o bordo não vazio. E sua função potencial deve ser não negativa na variedade e ela se anula na fronteira. Caso contrário, quando eu escolho o par 1 e menos R sobre N, a variedade deverá ser, vai ser considerada sem bordo. Essa definição aqui, ela vai unir os resultados presentes, ela vai unir os resultados presentes no artigo. Para relembrar o que é a equação do espaço crítico, a gente destacou ela aqui. E para cada escolha, nós teremos três pares de escolha. Para cada escolha, quando eu escolho 00, eu estou na estrutura de triplas estáticas positivas. Quando eu escolho 01, eu estou nas métricas críticas, mi e altã. Quando eu escolho 1 menos R sobre N, para cada, para o par, né, mi e lambda, eu estou nas métricas críticas, métricas CPE. Critical Point Equation. O que nós vamos fazer agora, é, vamos detalhar as estruturas acima com a apresentação dos resultados e exemplos que motivam nossos teoremas. Iniciaremos com as métricas críticas, mi e altã. Então, para tanto, vamos considerar uma variedade rimaniana, conexa, compacta e com bordo, conexo, suave, N maior ou igual a 3. Considero gama uma métrica suave sobre o bordo. E considero o conjunto M caligráfico R gama como sendo o conjunto das métricas, de tal forma que a métrica restrita ao bordo coincide com gama. Vou considerar o funcional volume, dado por essa expressão, cuja a linearização é escrita como se segue. Um meio da integral do traço de h do volume. O que ficou caracterizado com Miao e Tan em 2009, que as métricas restritas a esse conjunto aqui, são os pontos críticos desse funcional aqui. É o que está contido nesse teorema. Então, Miao e Tan em 2009, considerando as métricas naquele conjunto, de tal forma que o primeiro alto valor de Dirichlet é positivo, eles provaram essa caracterização, que a métrica é ponto crítico do funcional volume, se somente sim existe uma função f que satisfaz esse sistema de equações aqui. Os professores Balthazar, os professores Barros e Ribeiro Júnior e Diógenes, colocaram a definição daquelas métricas que satisfazem aquele sistema com uma métrica crítica de Miao e Tan, como nós veremos na definição a seguir. Uma métrica crítica de Miao e Tan vai ser uma tripla, onde o par M e G é uma variedade de maniana, compacta e conexa com bordo suave. F é uma função suave em M, de tal forma que ela anula-se no bordo, e satisfaz o sistema, e satisfaz o seguinte sistema de equações. Está aqui. Onde esse nabla 2 aqui é o reciano de F. Essa função F será chamada função potencial. Então, com essa definição aqui, nós conseguimos reescrever o teorema de Miao e Tan, 2009, como sendo G é ponto crítico do funcional, do funcional aqui, se somente se G é uma métrica crítica de Miao e Tan. Exemplos de métricas críticas de Miao e Tan, nós temos três. A bola geodésica em Rn, considere a variedade, né, M e G, como a bola geodésica centrada na origem de raio R, e a função, essa, a seguinte função, essa função aqui. Tá bom? Além disso, quando eu considero na bola geodésica no Hn, onde a variedade é a bola, eu considero essa função aqui, 1 sobre n menos 1, 1 menos o cosseno hiperbólico de R, onde R é a distância geodésica do ponto do X ao centro dessa bola P aqui, ao centro dessa bola geodésica. Da mesma forma, eu posso considerar a bola geodésica em Sn, então, considero a variedade como a bola geodésica centrada em P, de raio menor do que π sobre 2, e eu considero essa função aqui, da mesma forma, esse R aqui é a distância geodésica de X ao AP, tá bom? A esse Pzinho aqui. O que Miao e Tan ainda fizeram em 2009, foram caracterizar as métricas críticas do funcional, F, em formas espaciais, e obtendo o seguinte conjunto, se eu considerar M um domínio limitado, com bordo suave, nas formas espaciais, Rn, Hn ou Sn, com uma condição adicional em Sn, em Sn ele vai supor que, ele vai supor essa estimativa aqui, Vm menor do que 1,5 Gv de Sn, então, a correspondente métrica nesse espaço, é um ponto crítico do funcional volume, nesse conjunto aqui, do M caligráfico, índice gama, se somente se M é uma bola geodésica. Após esse teorema, surge uma questão, a questão é, as bolas geodésicas das formas espaciais, simplesmente conexas em Rn, Sn e Hn, são as únicas métricas críticas de Miao Tan? A resposta é não. E, meu entende, em 2011, supondo a métrica crítica de Miao Tan, tipo Einstein, e o bordo suave, mostra o que M, a métrica, essa métrica aqui, métrica Mg, ela é isométrica, uma bola geodésica em Rn, Hn ou Sn, nas formas espaciais. Em 2017, Baltazar e Ribeiro Júnior mostram que a hipótese Einstein sobre a variedade pode ser substituída por tensor de Hitch paralelo, melhorando o teorema assim. Para o que a gente deve seguir aqui, a gente vai mostrar alguns teoremas, alguns tensores, algumas definições de tensores, para que a gente possa começar a inunciar os próximos resultados. Nós temos o tensor de Vaio, que aparece na decomposição do tensor de Rima, aqui, RJK, que ele aparece dessa forma aqui, onde esse aqui, esse símbolo aqui, é o produto de Kukarni no Miso, entre o tensor de Schalton e a métrica, e aqui aparece o tensor de Vaio. E aqui está a expressão do tensor de Schalton. Além disso, nós devemos considerar o tensor de Vaio, em que na dimensão 3 é dado apenas por essa expressão, como a derivada do Kukarni, e em dimensão maior ou igual do que 4, ele tem essa seguinte expressão contida nessa primeira expressão aqui do slide. O tensor de Kukarni é dado pela seguinte expressão aqui, por essa expressão aqui de índices. Quando o M é maior ou igual do que 4, o tensor de Kukarni, ele pode ser escrito como um coeficiente e o tensor de Vaio. Aqui. Além disso, e aí, a gente pode partir dessa, para as definições seguintes, uma variedade Riemanniana, M e N, é dita ser localmente, conformemente plana, se o tensor de Kukarni é nulo, quando o N é igual a 3, e o tensor de Vaio é nulo, quando o N é maior ou igual do que 4. Então é localmente, conformemente flat, quando acontecem essas, essas condições aqui, a depender da dimensão. Além disso, uma próxima definição, uma variedade Riemanniana, é dita bar-flat, se o tensor de Vaio dela é identicamente nulo. Então, com essas definições, podemos enunciar o próximo teorema de Miao Itan, 2011, que ele vai considerar uma métrica crítica, Miao Itan, simplesmente conexa, com o bordo isométrico, a esfera canônica. Se essa variedade, ela é localmente, conformemente plana, então, a variedade isométrica, a bola geodésica, nas formas espaciais, Rn, Hn ou Sn. quando o n igual a 3 ou 4, Barros, Diógenes e Ribeiro Júnior, 2014, mostraram que o teorema acima é verdadeiro, se a métrica é do tipo Va-flat, tá bom? Ou seja, se o tensor de Va-flat é identicamente nulo. Dessa forma, a gente pode reunir algumas classificações das métricas críticas do tipo Miao Itan. Eu tenho Baltasar e Ribeiro Júnior, 2017, com a condição do HIT paralelo. Nós temos Miao Itan, 2011, que é simplesmente conexa, localmente conforme mente plano, e o bordo isométrico, a esfera. Nós temos Barros, Diógenes e Ribeiro Júnior, 2015, para dimensão igual a 4, simplesmente conexa, Bar-flat e o bordo isométrico AOS3. Note que, em qualquer caso, a variedade isométrica é uma bola geodésica das formas espaciais, Rn, Hn ou Sn. Além disso, mais recentemente, em 2017, Baltasar, Batista e Vizera, ao considerar uma métrica crítica do tipo Miao Itan, simplesmente conexa e com o bordo isométrico, a esfera, com a condição da métrica C-Barr-flat, mostraram que essa variedade, que essa variedade aqui, que essa métrica crítica, ela é isométrica a bola geodésica de Rn, Hn ou Sn. eu realcei a condição do Bar-flat aqui, que vai ser usado nas, vai ser fortemente usado como uma condição para conseguir, para a gente mostrar os resultados, tá bom? A condição é ser do tipo Bar-flat, então eu vou ressaltar mais uma vez, tá bom? Então a gente vai considerar isso aqui. Essa seria a primeira estrutura, né, métricas críticas do tipo Miao Itan, métricas críticas Miao Itan. Adicionalmente, para a gente, para a gente seguir com a apresentação, eu defino o que seria a curvatura de vaio radial mula. vou considerar uma variedade rimoniana, uma variedade Mg, e uma função suave sobre M. Nós vamos dizer que a variedade tem curvatura de vaio radial mula, quando o produto interior do vaio com o grade F, que é dado por essa expressão aqui, ela foi mula. eu posso representar em coordenadas essa expressão dessa seguinte forma aqui. Note que esta classe de variedades, ela inclui o caso do vaio nulo, tá bom? No caso de dimensão 4, todas as estruturas apresentadas no trabalho sob a condição, né, da curvatura de vaio radial ser nula, deve ser localmente conforme M. F, e essa condição da curvatura da hipótese de vaio radial, ela tem sido usada para classificar sólitos de Hitch, gradiente, bem como variedades quase Einstein. Tá bom? E, em geral, no sentido de caracterizar produtos do órfãos, como Catino, Peterson, Rhi, dentre outros. Então, ser curvatura radial mula é satisfazer essa expressão aqui ou essa aqui, em coordenadas. Continuando com a apresentação das nossas estruturas, nós veremos a segunda estrutura, que são as métricas estáticas. Então, a variedade Riemanniana, completa e conexa, e com bordo, é dita estática, se existe uma função não negativa sobre M, satisfazendo essa, essa, esse sistema aqui, de equações aqui, esse aqui, e de tal forma que essa função, ela se anula no bordo. Então, quando existe essa variedade, essa tripla aqui vai ser chamada de uma tripla estática ou métrica estática. Essas métricas estáticas aparecem no contexto de relatividade geral, através do estudo de, das equações do tipo de Einstein, tá bom? Aparece nas equações do tipo de Einstein. É, em Corvino, em 2000, mostrou que uma métrica estática possui com o vator escalar constante. Um momento. Vamos ver um exemplo de uma tripla estática positiva. Então, eu vou considerar a variedade como o hemisfério, superior unitário em Rn mais 1, dotado da métrica euclidiana e o bordo o Equador, sendo o Equador. E vou considerar a função altura correspondente dada por esse aqui. Essas condições aqui satisfazem a definição de métrica estática. Tá bom? Essas três condições. E pode-se ida dessa nessa visão aí, desses estudos de métricas estáticas, nós temos a conjectura Cosmic No Re Conjecture. Ela nos diz o seguinte, que a única tripla estática compacta de dimensão N, com curvatura escalar positiva e bordo conexo, é dado por um hemisfério canônico, onde a função f é a função altura correspondente. Essa conjectura é de 84, e a conexidade do bordo é essencial nela, uma vez que exemplos de métricas estáticas com bordo duplo são conhecidos, por exemplo, o espaço-tempo de Nariari. Alguns resultados parciais para essa conjectura, é o caso Einstein segue diretamente do teorema tipo Obata, Kobayashi e Lafontaine provaram o caso localmente conformemente plano, e Kim e Wan mostraram o caso Baflet. Baltazar e Ribeiru Júnior, em 2018, deram, caracterizaram triplas estáticas positivas com curvatura sexonal não negativa, tendo a curvatura de vaio radial nula, e eles mostraram que a menos de um quociente finito, a variedade é isométrica a um hemisfério ou a um seleno canônico sobre Sn-1. Note que essa condição aqui, ela já tem a hipótese da curvatura de vaio ser radial nula, mas ela tem uma hipótese aqui da curvatura sexonal ser não negativa, tá bom? Isso aí a gente, se a gente consegue o teorema que apresentaremos, ela não tem essa hipótese adicional, tá bom? Então, a gente só vai considerar uma triplistática positiva e com a variedade satisfazendo a condição da curvatura de vaio radial nula, tá bom? Por fim, para o que nos resta da das estruturas que apresentaremos, tá bom? Nós teremos, vamos considerar o outro funcional, o funcional curvatura escalar total, para tanto, vou, mais uma vez, considerar uma variedade rimaniana, conex, compact, pecom borne, suave, esse, ali, a gente vai lembrar lá dos slides anteriores, tá bom? Que quando, nesse caso aí, o bordo vai ser considerado, não vai ser considerado, vai ser considerado vazio, vou considerar o conjunto das métricas rimanianas de volume 1, esse M caligráfico, e vou considerar um subconjunto das métricas rimanianas com curvatura escalar constante. O funcional curvatura escalar total, o funcional de Einstein e Hilbert, é dado por essa expressão aqui, integral da curvatura escalar, e essas equações em esse funcional aparecem em relatividade geral, mais uma vez, as equações de Einstein surgem como equações do tipo O.L. e Lagrange, desse funcional, e em 1915, Hilbert mostrou que uma métrica G é ponto crítico do funcional Einstein-Hilbert se somente C ela é uma métrica do tipo Einstein, ou seja, se quando o hit é igual a S quociente G. Com essas ideias, uma métrica vai ser CPE, do Critical Point Equation, quando a gente considerar essa tripla aqui, onde o par Mg é uma variedade rimaniana, orientada, compacta, de dimensão N maior do que 3, considerado o volume unitário e a curvatura escalar constante, e F é uma função em M que satisfaz a seguinte equação de estrutura, que é justamente aquelas escolhas quando eu faço mi igual a 1 e λ igual a menos R sobre N. Essa, lá naquela equação dos espaços críticos. quando F é igual a zero, o lado direito aqui é nulo, então a gente tem uma métrica Einstein, a única solução conhecida com F não constante é o caso da esfera, como F sendo uma função do tipo altura, tá bom? Além disso, por volta dos anos de, da década de 80, do século passado, foi considerado foi considerado uma estrutura foi considerado uma estrutura que enunciada na introdução desse trabalho, né, da conjectura da CPE. Ela afirma que uma métrica CPE sempre é Einstein. Se a gente tomar o traço aqui, se a gente tomar o traço nessa, em dois, aqui, eu vou, a gente vai obter que o Laplaciano, Laplaciano de R mais um quociente F é igual a zero. Esse quociente é justamente R sobre N menos um, tá bom? E a gente pode usar um resultado do tipo, um resultado devido ao Bata, em 1962, e a gente pode reescrever essa conjectura aqui, uma métrica CPE, sempre é Einstein, da forma que se eu considero essa tripla aqui, sendo CPE, então G é Einstein, a conjectura pode ser reformulada, utilizando esse teorema de Obata, considerando, considerando, se eu considerar uma métrica CPE, a métrica G ela é Einstein, a variedade ela é isométrica, a esfera, e a F é considerada a função altura. Essa conjectura ela ainda está em aberto, conjectura CPE, mas temos respostas parciais que foram obtidas ao longo dos últimos anos para essa conjectura. Apresentamos algumas dessas respostas parciais, entre elas Barros e Ribeiro Júnior em 2014, para N igual a 4, mostrou que ela é, que ela ocorre quando a gente considera a RALF conformemente plana. Barros, Leandro e Ribeiro Júnior em 2005, 2015, ainda para N igual a 4, quando o VAIO mais é harmônico. A conjectura CPE é válida para variedades localmente, conformemente plana, e variedades do tipo bar-flat, considerados os trabalhos de Lafontaine e Keane. Tá bom? Então, mais uma vez, a gente chama atenção para variedades do tipo bar-flat. Baltazar em 2017, mostrou que a conjectura para variedades de curvatura seccional não negativa, satisfazendo a condição da curvatura de VAIO radial nula, ela é verdadeira. Mais uma vez, a gente tem essa condição da curvatura seccional não negativa, não negativa, tá bom? Um dos resultados, a gente vai melhorar essa condição aí. Então, a partir daí, dado esse detalhamento dessas estruturas e o que já foi feito, tá bom? A gente vai partir para uma coisa mais técnica, mas não tão mais técnica, para que vejamos o que ocorre, mas a partir da equação do espaço crítico, ela é dada aqui, nessa coisa aqui, a gente tem, quando a gente toma o traço dessa equação aqui, a gente obtém uma expressão desse tipo, além disso, é facilmente encontrado de forma direta, tá bom? A gente obtém uma expressão envolvendo o cotton, o t-so-t, t-j-k e o VAIO aqui. Esse t-so-t-j-k ele é dado por essa expressão abaixo, aqui, mostrado aqui, essa expressão, e ele tá contido, por exemplo, em Barros, Diógenes e Ribeiro Jun, 2015. Dado essas, dado essas, dado essas expressões e algumas propriedades retiradas, a gente consegue, consegue mostrar, consegue mostrar essas expressões, essa, isso aqui é um exemplo de uma das proposições contidas no nosso trabalho, antes, antes dessa proposição, considerando algo, uma forma do tipo BOK, né, estabelecido para as métricas V-táticas, a gente também consegue provar, mas esse aqui é um exemplo de uma das proposições que nós usamos, apresentamos a seguir um lema, esse lema, ele vai ser usado, ele é usado reiteradamente nos trabalhos, que nós temos, que, nos trabalhos, nos trabalhos dessas áreas, dessa nossa área aqui, ela já vem aparecendo em outros artigos, nos artigos anteriores, em resultados mencionados, e isso aqui, ele nos diz o seguinte, que, quando eu considero esse, esse, essa, essa quíntupla aqui, né, de entradas, né, essas cinco entradas aqui, cinco luplas, tá bom, como um espaço crítico, satisfazendo a condição de vai o radial nula, tá bom, supondo que o ponto Q é um ponto regular de F, ou seja, que, isto é, que satisfaz esse tipo de, ele satisfaz essa, essa equação aqui, a gente consegue mostrar, conforme os trabalhos anteriores, contínuo nas ideias dos trabalhos anteriores, que o grade F é um alto vetor do tensor de heat. Além disso, desenvolvendo, desenvolvendo as contas presente, presentes para a resolução desse, desse nosso problema, irmão, a gente teve que considerar essa expressão aqui, essa expressão contida aqui do lado direito, é como um tensor auxiliar, um dois tensor auxiliar, esse dois tensor auxiliar, a gente vai definir ele, a gente vai definir ele dessa forma aqui, né, para reduzir as nossas contas, e esse dois tensor auxiliar, ele é o WIKR, tá bom, um Rzinho aqui, ele é contido nessa expressão. de posse das informações do, da 5-UPLA aqui, né, do considerando o espaço crítico satisfazendo a curvatura de vai o radial mula, bem como a expressão para esse tensor auxiliar, WIKR, nós conseguimos expressões para normas do HIT sem traço quadrado, expressões envolvendo, envolvendo o Laplaceno de F, a norma do HIT sem traço, a norma do Coton, outras expressões, e por aí sucessivamente. Essa, a expressão número 4, ela é fortemente usada no nosso, na prova da, na demonstração dos nossos resultados, tá bom? Além disso, agora, indo, finalizando a apresentação, a gente vai considerar nossas atenções para, para o caso em que a gente vai estudar a classificação dos espaços críticos com curvatura de vai o radial mula, tá bom? Vamos relembrar o resultado de Kobayashi Lafontaine Key 1, respectivamente 82, 93 e 2013, onde ele vai considerar uma tripla estática positiva, n-dimensional, com curvatura escalar R, dada por essa R. eles vão supor que a variedade seja baflet, então eles mostram que a variedade é coberta por uma tripla estática equivalente a uma das triplas estáticas a uma das triplas estáticas seguintes, o hemisfério padrão com a métrica canônica, o cilindro canônico sobre SN menos 1 com a métrica produto, essa métrica produto aqui, e ela pode ser equivalente ao espaço de Schwarzschild definido dessa forma, onde R1 é menor do que R2 são as raízes positivas de F, e M está considerado nesse intervalo aqui, é uma constante real. Note que esse teorema aqui para tripla estática positiva com curvatura escalar, a gente vai considerar que a variedade é baflet, então eu marquei aqui c baflet, conseguimos como um primeiro, um dos primeiros resultados, como um dos resultados contidos no artigo, que ao considerar uma, aqui eu considerei só uma tripla, mas aqui a gente já está escolhendo, tá bom? A gente já está escolhendo mi e lambda, então é uma cinco upla, mas aqui já está escolhido, ao considerar uma tripla estática positiva inidimensional com curvatura escalar, supondo que a curvatura de vaio radial seja nula, curvatura radial nula, então essa tripla aqui, ela é coberta por uma das triplas estáticas descritas no teorema anterior. Então essa condição aqui, curvatura de vaio, a gente vai, nós conseguimos mostrar que essa curvatura de vaio com essa, nesses espaços críticos, tá bom? Satisfazendo a curvatura de vaio radial nula, com esses espaços críticos a gente consegue mostrar que eles são do tipo Baflet, tá bom? Porque aí quando ele é do tipo Baflet, a gente recai nesse teorema e aí a gente tem as equivalências nessas triplas estáticas seguintes. Além disso, considerando teoremas apresentados, contidos nos trabalhos de anteriores, quando considero uma métrica crítica do tipo Mialtan com curvatura radial nula, então essa métrica, ou ela é isométrica a um produto, esse produto aqui, ou tem esse produto satisfazendo essas condições aqui apresentadas abaixo, ou ela é isométrica a uma bola geodésica em uma forma espacial simplesmente conexa, ou a métrica é coberta por um dos produtos do Orpid tendo o R2 como grupo de recobrimento. Como corolário desse teorema, nós conseguimos o seguinte, quando eu considero uma métrica Mialtan simplesmente conexa com bordas isométricas esfera canônica e com a condição da curvatura de vai ser radial nula, então essa métrica ela é isométrica bola geodésica na forma espacial conexa RN, HN ou SN. Note que essa condição, note que essa condição aqui, mais uma vez, nós vamos tentar mostrar, pelo que já contém nos trabalhos anteriores, a gente vai mostrar que sob o espaço crítico a gente tem uma condição do tipo barflat. E por fim, por fim, ao, para fechar o nosso trabalho, a gente consegue uma resposta para a conjectura CPE parcial, supondo curvatura de vai radial nula, então a conjectura CPE verdadeira para variedades compactas, n-dimensionais, N maior igual do que 5, essa condição sobre a dimensão, ela é, ela está contida naquela condição apresentada para N igual a 4, ter curvatura radial nula, apresentada anteriormente, naquele slide lá, e a gente consegue provar que a conjectura é verdadeira para essa variedade, N maior igual do que 5, com a condição curvatura de vai radial nula, tá bom? Essa condição, essa prova aqui, ela, todos esses nossos resultados apresentados, elas perpassam pelo fato de a gente tentar mostrar que um espaço crítico, aquela 5-upla, né, que eu considero espaços críticos, ela deve ser, com a condição da curvatura radial nula, a gente deve provar que ela é, que ele é do tipo barflete. Então, o teorema em si, o teorema e todos esses resultados apresentados anteriormente saem como uma consequência, desde que há essa classificação, desde que há classificações das estruturas apresentadas sobre a hipótese barflete, por exemplo, o teorema 1.1, que eu, que está mencionado, né, que resolve triplistática positiva, o teorema 2, de Baltazar Batista e Bezerra em 2017 para a métrica Mialtan e o teorema 3.10, contido em Qiyuan em 2013 para a métrica CPE, desde que há esses, essas classificações das estruturas apresentadas anteriormente, a gente consegue mostrar utilizando a, utilizando utilizando, fazendo um estudo local na vizinhança de um ponto regular, de um ponto regular, a gente juntamente com com o fato da função F, dessa função F, aqui, considerada aqui, dessa função F, e da métrica serem analíticas reais, para mais, onde os trabalhos podem ser vistos Corvino, Murray ou Heng, de 1910, e 70, a gente consegue mostrar o seguinte, que quando eu considero uma 5-lupla, onde essa dimensão aqui, ela é maior ou igual do que 5, um espaço crítico, satisfazendo, né, tendo a curvatura de vaio radial nula, nós conseguimos mostrar que, sob essas condições, a variedade, ela é do tipo Baflet, e a gente usa esses três, esses três resultados acima, aqui, para conseguir caracterizar cada uma daquelas estruturas anteriores, tá bom? Eu acho que eu vou, eu acho que eu vou parar por aqui, devido ao tempo, eu acho que eu tenho uns oito minutos, então, muito obrigado pela atenção, tá bom? eu ressalto que tá contido, o detalhamento dessas contas tá contido lá no artigo, muito obrigado pela atenção e pelo convite, tá bom? Já, já agradeço por demais o convite. A gente aqui agradece a sua participação, Emanuel, pessoal, alguém, se, quem tiver alguma pergunta para o Emanuel, eu peço que eu coloque no chat ou abra o microfone para fazer a pergunta. Foi isso. Isso, Hudson, Hudson? Abra, sim, sim, pode ficar. Obrigado, Manoel, pela apresentação bem didática também, explicando os resultados teóricos, fiquei com algumas dúvidas, a primeira foi, acho que você já falou, que era o artigo, não sei se você citou o nome do artigo de vocês, e algumas dúvidas técnicas também, mas também coisa da teoria, eu acho que, no caso, o Miao Tang, a curvatura, a curvatura escalar é constante, necessariamente, e também no caso do CPE, eu fiquei um pouco em dúvida, o R é constante também no caso do CPE, é uma consequência imediata da equação? De que? No caso do CPE, se o R é constante? Ah, não, é constante, é uma consequência imediata. Ah, tá. E, não sei, Hudson, não sei se você falou, mas no caso do CPE também deve ter um funcional também, né? Sim, tem, tem sim, no caso da CPE, tem, é o funcional curvatura escalar, é esse aqui, ó, deixa eu voltar aqui, é, pronto, é esse funcional aqui, ó, eu acho que eu tô mostrando aí, tá bom? Ah, o funcional curvatura escalar vira CPE. É, não, o funcional curvatura escalar total é o que dá CPE, e o Mialtan é o funcional volume. Entendi. É, e o artigo que você perguntou, também tive o cuidado de mostrar, já no início, foi, mas tá aqui também, pronto, o artigo tá, continua, Monasheft, FI Matemática, tá bom? Ela é de 1º de janeiro, tá bom? É a última, a última pergunta, um pouco baseada nessa equação que você escreveu, que tá aqui nesse mesmo slide, né, essa primeira equação, que você tem esse I e esse λ, né? Sim. E, você dá a impressão de ver, eu poderia variar esses parâmetros de alguma forma, né, mesmo sendo números reais. Sim, sim. E a pergunta é se tem, na teoria de, da equação de Mialtan, se tem algum resultado de estabilidade, tipo, essas duas coisas, primeiro, sobre essa equação, assim, se tem algum resultado de estabilidade, assim, de local, né? Tipo, se você variar um pouco a métrica, continua tendo solução, coisa assim, e, não sei se você, talvez seja muito difícil, não sei se você sabe responder, mas, e, e também sobre se tem unicidade também, será que tem unicidade dessas soluções? Não, eu não, eu não, não sei, a gente só considera casos especiais, né, dessa equação, só são três, tá bom? Por mais que as constantes sejam reais, a gente não, eu particularmente, eu, eu não sei o que acontece ao escolher outras, outro, outros parâmetros, né, um parâmetro mi, um parâmetro, e o outro parâmetro lambda, tá bom? Não, sei, assim, eu, fica aqui, se alguém souber o que acontece, fica bem, legal, tá bom? A priori, uma coisa que eu tava fazendo era passar o, isolar o hit ali, né, fazer uma, chama, chama F de, sei lá, Ftio menos mi sobre lambda, alguma coisa assim, acho que o lambda foi diferente de zero, né, aí viraria mi altão, né? Sim, aham, para a lambda foi diferente de zero, aham. Mas, mas obrigado, então, obrigado pela apresentação, e pela, é, passagem aí, pela teoria e tal, pelos pontos históricos também. Tá bom, é assim, você consegue grandes, você consegue os seus resultados olhando o que os outros já fizeram, né? Tá bom? Exato. Obrigado. Por nada. Mais alguma pergunta, pessoal, para o Emanuel? Eu queria fazer só uma pergunta, Nilo, não sei se dá para me ouvir, dá para ouvir, sim, dá para explicar bem. Emanuel, só queria, só não ficar uma dúvida, uma coisa, nesse último teorema, lá no final, né? Você está mostrando que, que se você pegar a métrica de Miltan, né? Se o IW, o I gradiente de FW for zero, então ela é barflete, né? Então, sim. Basicamente está mostrando que qualquer métrica de Miltan, que tem essa propriedade, ela é barflete, né? Mas, existe algum exemplo de uma variedade, uma métrica e uma função, que, que tenha esse IWF igual a zero, mas não seja barflete, em geral, sem ser métrica de Miltan, existe, aí. Deixa eu... Uma métrica... é porque você está tentando enfraquecer a hipótese do barflete, né? Então, o I gradiente de FW, você está dizendo que qualquer métrica de Miltan que tem essa propriedade, ela é barflete, né? Então, se o cara pensar com uma variedade qualquer, né? Tem uma que é IWF igual a zero, mas não seja barflete, porque aí sim a hipótese seria realmente a mais fraca possível, né? Seria a mais fraca. Não, eu não conheço, não. Assim, eu não conheço. Eu não conheço. Assim, agora, agora não. Não conheço, não. Mas, mas eu posso pensar e a gente pode falar. Eu não conheço, não. uma variedade que tem essa, um exemplo, né? Explicitamente como é dado lá. Tem que ter uma função também, né? Porque tem uma função bem embaixo aí, né? Tem que ter aquela função potencial. Tranquilo, valeu, parabéns. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer pergunta? Parece que não. Então, eu gostaria de, em nome de todos os organizadores do seminário, agradecer ao Emanuel por ter aceitado o convite, e dizer que a gente espera que a sua próxima palestra seja aqui em Manaus, tá certo? E também queria que vocês todos abrissem o microfone para bater uma salva de palmas para o Emanuel, tá bom? Pode ser, pessoal? Salva de palmas com açaí. Pois é, estamos aqui. Vamos aqui, meu irmão, não conhecei Manaus. Vamos aqui. Pois está certo, pessoal. Então, o nosso seminário está encerrando agora. Eu agradeço a todos vocês pela audiência. Muito obrigado, Neila. Até a próxima. Tá bom? Até. Neila, uma questão técnica, que o Israel, o professor Israel, o evangelista, ele perguntou se era gravado, estou vendo que está sendo gravado, e ele perguntou onde é que vai estar disponível para ele assistir. No YouTube. Eu estou colocando aqui direto, aqui tem um link no chat, olha, pessoal, eu coloquei aqui o nosso site após, o link do YouTube, do nosso canal do YouTube, e nossa página do Facebook. E aí vocês vão encontrar esse vídeo lá no YouTube. Mais tarde eu vou colocar e vou mandar o link para você, Emanuel. Aí você já passa para o pessoal e pede para ele se inscrever no canal, viu? Tá bom, então. Tá bom. Obrigado, Emanuel, viu, pelo convite. Até a próxima, pessoal. Tá bom? Até. A gente é que agradece. Valeu, Emanuel. Falou. Falou. Obrigadão, Emanuel. Tchau, tchau, Emanuel.